Nova tecnologia para reduzir buracos no asfalto. Eu não sei na sua região, mas aqui na minha estamos precisando muito disso. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e há um tempo atrás eu fiz um vídeo no canal que fala sobre como surgem os buracos no asfalto. E se você não viu esse vídeo, fique tranquilo, eu vou deixar um card no final do vídeo para ele, beleza? Bem, outro dia eu estava andando pelo meu bairro e a prefeitura estava realizando aquela famosa operação tapa-buraco, que obviamente apareceu depois de um período de chuvas. Eu estava pensando exatamente sobre esse vídeo que eu tinha feito. Estava observando a forma que eles fazem esse tipo de operação e como é um grande desperdício. Basta sempre uma nova chuva e pronto, lá estavam todos os buracos de novo. E aí vem a operação tapa-buraco e deixa a rua igual como se estivesse andando em uma estrada de terra, se bem que muita estrada de terra é melhor que nosso asfalto. Mas pode ser que tenhamos uma solução para esse problema. Pesquisadores desenvolveram uma nova tecnologia de compactação inteligente, que se integra a um rolo compactador e pode avaliar em tempo real a qualidade da compactação da base da estrada. Melhorar a construção de estradas pode reduzir buracos, custo de manutenção e levar a estradas mais seguras e resilientes. Meses de fortes chuvas e inundações destacaram a importância da qualidade das estradas, que com uma má construção acabam levando a buracos e até deslizamentos de estradas inteiras. E esses buracos não só causam furos nos pneus e danos estruturais em carros e caminhões, mas também aumenta a chance de acidentes graves. A técnica inovadora de aprendizado de máquinas, que processa dados de um sensor conectado a um rolo de construção, foi desenvolvida por uma equipe de pesquisa da Universidade de Tecnologia de Sydney. Os pesquisadores desenvolveram um modelo de computador avançado que incorpora aprendizado de máquina e big data de canteiros de obras para prever a rigidez do solo compactado com alto grau de precisão em uma fração de segundos. Isso faz com que os operadores dos rolos possam fazer ajustes em tempo real. A interação entre o rolo vibratório e o solo é simulada via método de elementos finitos 3D, considerando a interação solo e estrutura. Esse conjunto de dados é utilizado para correlacionar o módulo do solo que estava previsto por meio de um algoritmo de aprendizado de máquina. Eu sei, ficou meio difícil né? Mas basicamente, imagine que no projeto foi previsto que um tipo de solo teria uma capacidade de suporte X. Na hora de compactar, sensores no próprio rolo identificam se aquele solo realmente possui a capacidade de suporte prevista e caso não, ele usa a inteligência artificial para realizar novos cálculos e definir novos parâmetros para o projeto para melhorar aquela região. Vai por mim, isso é grande. O algoritmo foi chamado de vetor de suporte estendido e ele funciona utilizando funções de Kernel Gaussian e Generalized Gengenbauer Kernel, que pode prever a rigidez do solo de camada dupla. Com esse sistema, consegui observar que a seleção de 40% dos dados para treinamento da máquina, foi o ideal em termos de precisão e tempo computacional minimizado. Esse tipo de metodologia de compactação inteligente, ou IC, tem ganhado um interesse crescente no controle de qualidade em tempo real de camadas compactadas de solo devido a sua alta eficiência e cobertura total da área. A atual tecnologia de compactação inteligente permite determinar o nível de uniformidade de compactação em grandes áreas de acordo com a resposta dinâmica do rolo. Bem, se olharmos no geral, esse tipo de tecnologia pode trazer muito benefício, visto que nem sempre a gente possui uma uniformidade no solo. As estradas são compostas de três ou mais camadas, que são lançadas e em seguida compactadas. A camada de subleito é geralmente o solo mesmo, seguido por materiais naturais controlados. Em seguida, lançamos o asfalto ou concreto por cima. A natureza variável do solo e as condições de umidade podem resultar em materiais compactados de menos ou compactados de mais. Para se ter uma estrada de boa qualidade, a compactação precisa ser feita de forma correta e mais homogênea possível, para fornecer a integridade e resistência estrutural correta. A compactação insuficiente e até a compactação excessiva podem causar problemas. Então, não é só sair compactando igual doido por aí achando que isso vai trazer benefícios. Uma base de estrada multicamadas bem compactada fornece uma fundação estável e aumenta a capacidade de uma estrada para suportar cargas pesadas. Caminhões podem pesar várias toneladas. Então é importante que as camadas que suportam essas cargas sejam bem executadas para que não leve a rachaduras e pontos fracos no asfalto. A pesquisa publicada recentemente na Engineering Instructors sugere que a aplicação dessa tecnologia pode ajudar a construir estradas mais duradouras que resistam melhor a condições climáticas severas. A equipe agora está procurando testar a nova tecnologia no local para várias condições de solo e rolo, para projetos de construção de estradas, ferrovias e barragens, e ainda explorar técnicas para medir a densidade e o teor de umidade do solo compactado em tempo real durante a construção. E aí, você também já viu essas famosas operações tapa-buraco que se perderam logo após a primeira chuva? Já passou nessas ruas e sentiu que estava fazendo uma trilha de 4x4? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então aproveita para clicar em um deles e conferir, fechou? Se ainda não deixou seu like, nos ajude clicando no botão de like nesse vídeo e nos ajude divulgando esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.